Como conseguir polinizadores para hortas urbanas? Gabriel, como conseguir polinizadores para hortas urbanas? E a minha resposta pra você é abelhas sem ferrão. Abelhas sem ferrão, você não precisa ter uma fazenda ou um sítio pra ter suas colões. Você pode ter colões de abelhas sem ferrão em apartamentos, em casas no meio de grandes cidades. E muitas espécies, como a jatai, a iraí, as mirins, estão se adaptando muito bem a grandes cidades, grandes centros urbanos. Elas só precisam ter o alimento disponível para o seu desenvolvimento. E se você tem hortas, pomares urbanos e quer ter uma polinização mais efetiva, abelhas sem ferrão são a resposta pra você. Porque além de não desempenhar risco pra outras pessoas, são espécies muito adaptativas e muito generalistas, como essas que eu disse pra vocês. E elas podem ser mantidas em centros urbanos com muita facilidade. Como esses meliponicultores que criam abelhas de chataí, abelhas de iraí, em apartamentos de centros urbanos. Sem varanda e sem sacada. Fazendo esse esquema com os canos de PVC pra direcionar a entrada e saída das abelhas. Então se você tem uma sacada ou uma casa-terra que tem um jardim, é espaço mais do que o suficiente pra manter suas colônias. Uma colônia de abelhas sem ferrão, ela precisa somente de quatro itens principais, quatro fatores, bem certinhos pra conseguir se desenvolver muito bem. Cinco, eu diria. O primeiro, a abrigo do sol. A colônia precisa estar ao abrigo do sol pra que a cera do interior da colônia não derreta completamente por conta das altas temperaturas. O sol direto é prejudicial pras colônias. Além disso, o abrigo da chuva. A chuva pode molhar o interior da caixa e isso dá um grande trabalho pras abelhas, inviabilizando o desenvolvimento delas. Além disso, o abrigo dos ventos fortes. Se tiver ventos muito fortes na sua região, isso pode acabar atrapalhando o trabalho das abelhas. Então toma muito cuidado com esse tipo de vento. Além disso, precisa ter acesso ao meio externo. Isso vale principalmente pra quem quer criar abelhas sem ferrão em centro urbano, em varandas de apartamento, que tem vidros. Tem que ter acesso ao meio externo, senão as colônias não conseguem se desenvolver. E o principal de tudo, alimento disponível pro seu desenvolvimento. Em centros urbanos é muito comum a gente ter plantas ornamentais ou plantas de paisagismo, de arborização urbana, fazendo o enfeite, a arborização das rodovias, de praças, de grandes cidades. E normalmente essas plantas não são muito visitadas pela maioria das espécies de abelhas sem ferrão. Agora, se tratando de jataí, de mirim, algumas espécies como manduri, que são meliponas, mandaçaia, iraí, essas espécies são mais generalistas. Isso significa que elas visitam uma gama maior de plantas e podem sim visitar plantas ornamentais, plantas de paisagismo, plantas que são exóticas e, principalmente, plantas que são plantadas em hortas, em pomares. Tomateiro é uma planta muito visitada, berinjela, o giló é uma planta muito visitada, em pomares, a macieira, a pera, em hortas, melancia, melão, muitos dos cultivares necessitam de polinização e as abelhas sem ferrão aproveitam e muito esses cultivares pra geração do seu próprio alimento. Então sim, você pode ter suas próprias colônias de abelhas sem ferrão e sim, elas vão ser muito úteis pra você aí nas suas hortas urbanas e pomares urbanos também.